E aí meus amigos, Alexandre Laps, traindo pra vocês mais um guia de Monster Hunter Rise E hoje eu vou mostrar como farmar tiques de dangos Pra você utilizá-la na cantina e obter o máximo dos buffs, ok? Facilmente Beleza? Esse é o propósito do vídeo, se você quer ir de paraquedas por aqui Esse canal tem um foco enorme em Monster Hunter Cubro também outros jogos action RPGs, então se você curte esse gênero Se inscreve aí que você vai curtir demais Tá rolando um sorteio de Monster Hunter, se você quiser participar eu vou deixar o link com as regras na descrição E deixo ainda o convite pra vocês participarem do nosso Discord Se juntarem lá ao pessoal, né? É sempre bom ter mais gente pra jogar junto, pra tirar dúvidas uns dos outros Pra ajudar também na jornada pela platina Então fica aí o convite, eu vou deixar o link na descrição, beleza? Dados os recados, então bora pro vídeo Pra farmar os tiques de dangos, você vai precisar de bastante carne crua, ok? Aqui no Margose você consegue trocar Então vou pegar aqui, por exemplo 200 aqui, por exemplo E agora a gente vai lá nos gatinhos da cantina Aqui na área de encontro A gente vai conversar com esse gatinho E aqui em sortidos A gente vai colocar 99 carnes cruas Total A gente pode pagar com pontos ou com dinheiro Vamos pagar com dinheiro Finalizado Ele vai nos entregar 99 bifes bem passados Com isso A gente vai conversar agora com a Yomoji E ela vai nos entregar os tickets A gente ganhou 45 valedangos Basicamente Então sempre que você repetir esse processo Você vai ganhar Os valedangos, tá? Vamos lá mais uma vez Vou repetir o processo mais uma vez Sortido Carne crua 99 Pagar com dinheiro Aguardo a cena Pronto Vamos lá conversar Novamente Com a Yomoji E ganhamos aí Mais 45 valedangos Geralmente ela vai dar 44 45 Beleza? Então com isso Eu encerro aqui o guia Isso ajuda demais Para você conseguir sempre As melhores refeições Espero que esse vídeo tenha te ajudado Se te ajudou Não esquece de deixar a sua avaliação Comentário aí Sempre bom saber a galera que está acompanhando o canal Caso você queira conferir outros guias Dá uma olhada na nossa playlist De guias de Monster Hunter Rise Que tem muito mais conteúdo por lá Se você quiser apoiar o meu trabalho Considere se tornar um membro Apoiador Tem um botãozinho azul aí Para se tornar membro Ajuda demais Ainda mais que o conteúdo de Monster Hunter É nichado no Brasil Então o apoio de vocês Seguidores É muito importante Eu agradeço demais Todo mundo que ajuda E eu deixo os links aí Também de afiliados Na descrição Se for comprar algum console Algum jogo Acessório Compra pelos links do canal Que você ajuda demais Ou se você acessar essas lojas E comprarem também Qualquer outro produto Outra forma de ajudar Beleza? Então é isso Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu e fui!